Ainda transformadores trifásicos e ainda ligação Δy. Essa ligação é muito importante não só pela contingência e abrangência dela na distribuição das concessionárias, mas por uma questão peculiar que a acompanha. Na configuração vetorial e geométrica entre primária e secundária, na medida em que se tenta rearranjar duas figuras geométricas distintas. Isso acaba causando um deslocamento angular entre as fases primárias e secundárias, entre A primária, A secundária, B primária, B secundária, C primária, C secundária. Isso significa Δy1 ou 30 graus de deslocamento angular, Δy5 ou 150 graus, Δy7, 210 graus ou Δy11, 330 graus. Chama a atenção que se você multiplicar cada número desse pelo deslocamento de 30, você terá a resultante de deslocamento entre primária e secundária para os quatro arranjos possíveis.